Olha o ônibus ali que gira, que dá a volta, tá vendo? Lá em cima uma friagem, olha! Esse ônibus aí. Ele é banqueta, olha, lenha quente. Em um décimo de milha, virem à direita. Aqui o baixo musical. O teatro da Broda não é só nesse meu link, não. Longe tem teatro também. Virem à direita. Olha lá, o Carve, Carve, Carveça. Em um décimo de milha, virem à direita. E o Taxi Nova York na Amarelita aí, olha. Estão com um formato diferente agora. Mas continuamos na Amarelita. Patos, cafés, decorantes. Olha o ônibus aí, olha. Os angolãos que ficam gritando. Escutando os fleas. Virem à direita. Virem à direita. No bolso. Os caras com o escapulinho deles. Em um décimo de milha, virem à direita. Aí eles ficam abaixando o preço, sabia? Olha lá, gente. Olha lá, gente. O seu decoração. Olha. Pane Square. Broadway. Olha os carrinhos aí, olha. Hot potato. Que luit. Beef Panties. É. É, eu pensava que a gente conhece as comidas esquisitas desses carrinhos, mas não, viu? antigamente sentiam muitas filas não sei se é porque é comida halal aqui portuguesa, sardinha eu vi isso aqui lá no Instagram essa loja aqui tem cheio de sardinha portuguesa aqui é um miolo olha você ficando isso que coisa lá eu fico disputando eu fico ali aí fala quanto que é o passeio no ônibus, vale a pena, eu gostei só que eu não sabia que podia descer no ponto turístico e depois eu subi de novo fiquei grudada lá em cima de enfriar olha a galera lá em cima você chegou ao seu destino e sem nenhuma mordida aí sim, respeitei essa rua aqui, essa rua tá fechada e agora, vamos parar e agora, o que a gente vai fazer? onde vai se solucionar? onde? desligar, então a gente beija tchau 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 tchau